Estou chegando aqui em uma praia na cidade de Santarém, praia chamada Bindobal. Olha só que maravilha, hein? Não querendo fazer inveja para vocês que estão aí assistindo, mas eu estou aqui com meu amigo Abraão, com a família do Abraão, as meninas ali. A gente vai dar uma curtida nessa praia maravilhosa. Aqui é o Caqueles. Olha a Safira, coisa linda do estilo. Olha o estilo da Safira. Então, gente, acompanha aí porque eu vou fazer fotos lindas. Estou aqui com meu companheiro inseparável, drone. Vou fazer umas imagens belíssimas de drone pra vocês aqui. Tá bom? Então acompanha. Ah, lembrando que aqui no Pará tem alguns decretos que o governador decretou que vai começar a entrar em vigor a partir de amanhã. Então hoje é domingo, ok? A praia aqui está liberada ainda, essa praia de Bindobal. Algumas outras praias também que a gente vai. Na verdade, a gente vai em três praias hoje. conhecer três praias aqui na Alterra do Chão. Mas devido ao decreto do governador do estado do Pará, as praias estarão interditadas aí a partir de amanhã devido ao coronavírus. Tá bom? Mas a gente vai ter todo um cuidado, né? De um distanciamento. Você vê que essas barraquinhas aqui, ó. Cobertas com falha, né? Elas estão aqui à nossa disposição. E cada família usa, né? Uma barraquinha dessa aí. A gente vai ficar numa. E ter todo um cuidado, né? Um distanciamento social. A família do Abraão, eles não testaram positivo. Todos eles estão saudáveis, né? Então, por isso que a gente tá sem máscara. A nossa máscara ficou aí no carro. Mas aqui na praia a gente não vai usar máscara. Até porque a gente vai já tomar banho também. Ok? Então é isso, gente. Eu tô aproveitando, né? Conhecendo Santarém, Alter do Chão e algumas outras cidades daqui do Pará que eu não conhecia, né? Tô tendo essa oportunidade de conhecer. Então essa aqui é a barraca. Já nós hospedamos aqui, ó. Estamos devidamente hospedados aqui na nossa barraca. Tá legal? E daqui a pouco eu vou fazer. Bellíssimas imagens pra você. Valeu! Tchau! 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 um de praia, a gente está atravessando andando, lá para o outro lado, lá para aquela ponta, está vendo ali, está andando aqui no meio da água, olha a pérola, nadando, deixa eu dar uma mostrada aqui, agora nós atravessamos de lá para cá, andando, a gente está atravessando para o outro lado. Olha isso! Ponta de pedras, pessoal, lindo, lindo, lindo. Obrigado. 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 É muita praia, pessoal, é muita praia aqui nessa região, um já na outra, cadê a moçada lá de trás? Olha o estilo, olha, não perde o estilo não, ali ó, estilosa todo o tempo. E bravo, 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 meu motorista particular aqui, olha, vou mostrar a estrada aqui, olha, estrada de ponta de pedras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É pessoal, agora nós estamos aqui em um lugar chamado Escola Floresta. A gente está andando em uma trilha aqui, olha só que legal, e eu não sei o que tem no final dessa trilha, mas a gente está explorando aqui, deixa eu andar mais rápido um pouquinho, tem uma ladeira bem puxada, a gente acabou de almoçar, estamos na primeira aqui, engatar a primeira e tentar subir. Já quer voltar Abraão? Rapaz, não faça isso, você está sendo filmado, não fala um negócio desse, como que você fala isso perante as câmeras? Eu não quero praia, eu não quero floresta também. Olha aqui que legal, essa escadinha de pneu, bem regional. Deu uma caceira, deixa eu ver, olha só que nós descemos ali. Wow. 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 Yeah. Wow. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL